O Albert chega agora com as oportunidades de emprego para esta terça-feira. Albert, quantas vagas hoje na casa do trabalhador? Oi, Ana. Hoje são 58 oportunidades para você que está fora do mercado de trabalho, como ajudante de reflorestamento, são 8 vagas, atendente de padaria são 4, auxiliar administrativo, tem auxiliar operacional de logística, entregador de bebidas, ajudante de caminhão são 3 vagas, tem lavador de veículos, motorista carreteiro, são 3 vagas, operador, operadora de caixa, 3 vagas, tem também repositor em supermercados, soldador, tratorista e vendedor de comércio varejista, são algumas das vagas entre 58 oportunidades que tem para esta terça-feira. Dá uma passadinha lá na rua Munir Tomé, número 86 no centro, lembrando que lá é aberto das 7 até as 5 horas da tarde, tem um telefone para você tirar aí todas as suas dúvidas, que é o 3929-1938, aberto de segunda a sexta, das 7 da manhã até as 5 da tarde, e tem também o aplicativo MS Contrata Mais, que é o aplicativo da Fontrab, e você vai ver aí todas as vagas disponíveis, que estão aí disponíveis não só aqui em Transagoas, mas também em todo o nosso estado do Mato Grosso do Sul. Tem aí 58 vagas para esta terça-feira, Ana Cristina. Obrigado. Obrigado. Obrigado.